Hoje vamos fazer um espaguete ao molho de liquidificador delicioso. Para começar, coloquei um fio de óleo na água, meia colher de sopa de sal e vou colocar 250 gramas de macarrão tipo espaguete. Vamos deixar ferver e vamos para a segunda parte da receita. Aqui eu tenho 5 tomates, vou cortar esse tomate ao meio. E você, já interagiu com o vídeo? Interagir é você curtir, comentar, compartilhar as nossas receitas. Então escreva aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço. Eu vou cortar os tomates ao meio para ficar fácil para processar no liquidificador. Vou colocando o tomate aos poucos. Escreva aí nos comentários para quem você faria essa receitinha. Já coloquei todo o tomate. Agora eu vou colocar 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de orégano, 1 colher de colorau de chá e sal a gosto. Na panela já com óleo ou azeite, eu vou colocar aqui 1 cebola picadinha. Vou esperar ela murchar e vou adicionar todo o nosso molho. Agora eu vou mexer muito bem e esperar que ele engrosse um pouco, mais ou menos uns 4 minutos. E já engrossou. Agora eu vou adicionar o macarrão, que já está com sal. É só misturar. Ah, não esqueçam de provar o sal para ver se precisa de colocar mais sal antes de colocar o macarrão. O meu aqui está ótimo. Compartilhe essa receita só com todo mundo. Isso não te custa nada e nos ajuda muito. Aqui eu vou finalizar com cheiro verde à vontade. E o nosso prato de hoje já está quase pronto. Para finalizar, vou colocar fatias de mussarela. Agora é só esperar elas derreterem. E a nossa receita de hoje já está pronta. Agora é só você se deliciar. Essa receita, ela fica ótima para o almoço ou para o jantar. Super rápida de fazer, ela é fácil e econômica. E esse molho de tomate de liquidificador, gente, é uma delícia. Façam na casa de vocês e depois volta e conta para a gente o que você achou. Agora vou voltar lá nos comentários e agradecer a todos que deixaram o nome da sua cidade e compartilharam a nossa receita. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.